Olá, eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultora. Se você está aqui no meu canal, está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você tem interesse na consultoria de alimentos, já atua ou pretende atuar como consultor. Hoje eu quero trazer um vídeo diferente, eu quero apresentar para você os 10 tipos de consultoria de alimentos. Deixa aqui nos comentários qual tipo de consultor você é. Já aproveita e se inscreve no canal, dê o seu like, compartilha esse vídeo e vem comigo. Sim, existem 10 tipos de consultoria de alimentos e eu quero que você identifique qual você é e depois comenta aqui para mim, tá? O primeiro tipo de consultor de alimentos é o consultor de alimentos tagarela. O que é isso, Mayara? Que consultor é esse? É aquele que durante a abordagem fala, 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 fala dos serviços dele, fala da abordagem, fala dos clientes, fala de tudo e não escuta o cliente. Não ouve o cliente, não dá espaço para o cliente falar quais são os problemas que ele tem, quais são as necessidades e até mesmo se ele tem interesse na consultoria ou não. O consultor fala tanto que o cliente desiste de dizer se quer um consultor ou não e o consultor perde com isso porque se ele ouve o cliente, ele oferece o serviço certo e não fica só fazendo propaganda de tão bom consultor que ele é. Cuidado com esse tipo de consultor. O segundo tipo de consultor é o consultor nervoso, é aquele que chega no estabelecimento muito inseguro, muito tímido, gagueja na hora de se apresentar, não consegue olhar para o cliente nos olhos e o cliente fica esperando para tentar entender o que aquele consultor quer trazer de informação para ele. É um consultor que precisa trabalhar a sua segurança, entender que o processo de abordagem de clientes é um processo natural antes de qualquer consultoria acontecer. Você não precisa colocar na sua consultoria um peso maior do que ela tem e muito menos nas suas abordagens. Quando eu entendi que a abordagem fazia parte do meu trabalho e que receber um não do cliente também era natural, eu tirei o peso das minhas costas e entendi que se eu quisesse entrar na cozinha do meu cliente, eu precisava abordar ele da maneira certa, abordar bem o meu cliente. E parei de deixar o nervosismo tomar conta de mim. O terceiro consultor é o consultor conformado. O que é isso, Maiada? De onde você tirou isso? O consultor conformado é aquele que quando o cliente fala assim, Ai, eu não quero, ai, tá caro, ai, eu não preciso de uma consultoria agora. Ele não sabe contornar a situação, ele não sabe negociar com o cliente, não sabe ser persuasivo. Ele simplesmente aceita que o cliente não quis o trabalho dele. Quando um cliente fala para você que tá caro o seu serviço, é porque ele entendeu que o custo desse serviço é mais caro do que aquilo que ele vai receber. A sua abordagem precisa ser trabalhada nesse sentido, porque o cliente precisa entender que uma consultoria é um investimento e que ele vai receber resultados muito positivos que alavancarão o negócio dele. Então, se você já passou por isso, é um consultor conformado, trabalhe sua abordagem, seja mais persuasivo, fale das vantagens dos seus serviços e não o que é a sua consultoria, para que ele tenha interesse e veja que ele vai ter muito retorno ao investir em você. Quarto consultor é o consultor generoso. Quem é esse consultor generoso? O consultor generoso é aquele que fecha o contrato para um serviço e sai resolvendo a casa toda. Sai fazendo tudo aquilo que o cliente não contratou, pelo simples fato de querer corrigir tudo. Maiara, não consigo ver a cozinha dele desarrumada, mas eu fui contratada para trabalhar com ficha técnica. Então, ele me contratou para um serviço e eu faço 10, 20, 50 serviços a mais para ele, porque eu sou muito generoso, eu sou muito bonzinho, eu sou muito legal. Cuidado com isso. Quando você vê que o seu cliente tem um outro problema que você pode resolver, ao invés de você sair resolvendo como se você fosse a Madre Teresa de Calcutar, ofereça para ele um novo serviço. Ele já tem você como consultor. Para ele te contratar por algo que vai trazer mais melhorias, é muito fácil. É mais fácil você fechar um outro serviço com o mesmo cliente do que conseguir um cliente novo. Então, olha essa dica, hein? Leva ela para você. Quinto consultor é o consultor despreparado. É aquele profissional da área de alimentos que acordou de manhã achando que podia ser consultor de alimentos. E foi abordar um cliente sem se preparar, sem entender o que é uma consultoria, como se faz uma abordagem, que ele precisa conhecer o estabelecimento do cliente, suas redes sociais, seus sites, seus serviços, antes de ir abordá-lo, que ele precisa ter boas ferramentas, um bom método, que ele precisa investir na carreira dele para que ele possa começar a atuar como consultor. O consultor despreparado pode cometer vários erros porque decidiu não se aperfeiçoar na área da consultoria e simplesmente sair atendendo clientes sem saber exatamente o que está fazendo. Cuidado! Isso pode trazer transtornos para você. O sexto consultor é o consultor desleixado. O que é isso? Se é aquele consultor que não se veste adequadamente para fazer uma abordagem, vai visitar o cliente de qualquer jeito, não prepara uma proposta interessante, muito menos contrato com o cliente, fecha o contrato de boca e vai fazendo tudo, vamos dizer bem aqui, em particular, pelas coxas. Não tem uma boa estrutura de processo, não tem um planejamento, não tem um cronograma de atividades, não tem relatórios, não tem planos de ação. É um consultor que acha que está fazendo consultoria, mas só está fazendo visita para o cliente. Nada se resolve, a consultoria dele não anda. Por quê? Porque foi desleixado com o contrato, com o método, com as ferramentas, com os documentos. Não seja esse tipo de consultor, o seu cliente vai se decepcionar com você. Sétimo consultor é o consultor ameaçador. Nossa, quem é esse consultor, Maiara? É aquele consultor que acha que se ele chegar na abordagem de clientes e falar que se ele não tiver um manual, um pop, uma consultoria, a capacitação dos manipuladores, a vigilância vai multar ele. Ele acha que se ele falar que o serviço é obrigatório, que a fiscalização vai passar lá e vai cobrar isso dele, o cliente vai contratar. Ele fecha contratos, ou tenta fechar contratos, na base da ameaça, colocando medo no cliente. Ao invés de se mostrar um parceiro e alguém que está ali para ajudar, que quer contribuir para que o negócio dele, além de crescer, atenda a fiscalização sanitária também. Cuidado! O oitavo consultor é o consultor sem visão. É aquele consultor que está na zona de conforto, que acha que porque já atuou há muito tempo o mercado é assim mesmo. É aquele consultor que não inova, que não tem diferencial, que foca sempre nos mesmos serviços, que não traz uma estratégia nova para o cliente, que não está buscando conhecer mercado. E está ali, eu tenho cinco clientes, está bom. Não tem visão de crescimento, não tem visão de ser referência, de ser conhecido na região. Tenho dois, três clientes e acho que está bom. Ah, estou recebendo tanto, está bom. Não tem visão de melhorar a própria carreira, de alavancar a carreira com a consultoria. Cuidado! Essa acomodação toda pode fazer você ir procurar. Busque crescer, evoluir, ser o melhor consultor sempre. O novo consultor é o consultor limitado. É aquele consultor de um serviço só. Se o cliente pergunta, você consegue me ajudar a melhorar minhas vendas? Estou com um problema no estoque? Você tem algum serviço que me ajude a melhorar essa rotatividade, reduzir perdas? Estou com um problema com a equipe? Você consegue me ajudar? Ah, não, porque eu sou um consultor de um serviço só. Eu sou um consultor limitado. Não estou te falando isso. Eu já fui esse consultor limitado e eu perdi inúmeras oportunidades por não abrir a minha mente, não abrir os meus horizontes em relação ao que o mercado de alimentação é, quem é meu cliente e quais as necessidades que ele tem. Um serviço de alimentação não funciona somente baseado em boas práticas ou documentações. Ele precisa de outros pilares muito bem alicerçados para ele se sustentar, como vendas, uma boa equipe, bons processos, uma boa gestão. E se você como consultor não está preparado para ajudar o seu cliente em suas outras necessidades, você é um consultor ultrapassado, limitado e que está perdendo oportunidades. E finalmente, o décimo consultor é o consultor ideal. É aquele consultor que sabe abordar o cliente, se prepara para uma abordagem, conhece as necessidades do nicho que ele pretende atender, sabe quais serviços oferecer para cada tipo de estabelecimento por quem entende as dores desses locais, se prepara para fazer suas visitas, tem metodologia de trabalho, tem planejamento, sabe o que é prioridade, o que é urgente, o que é importante, tem cronograma de atuação, sabe definir prazo, sabe precificar seus serviços e principalmente, sabe satisfazer as necessidades do seu cliente, porque está aberto com muitas soluções que podem ajudar o cliente no que ele precisar. Qual consultor você é? Responde aqui pra mim nos comentários. E se você procura ser um consultor ideal, aqui embaixo do meu vídeo tem o link da minha imersão como fazer consultoria em serviços de alimentação, onde eu vou te ensinar do zero a se preparar para ser um consultor de alimentos reconhecido, valorizado e referência na sua região. Se você está buscando a consultoria como sua forma de atuação e de crescimento profissional, a imersão foi feita pra você. Clica no link, tenha mais informações e eu te espero na próxima turma. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, descubra aí quem os seus amigos são como consultores. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho